O Globo e você, toda hora, tudo a ver. O Globo e você, toda hora, tudo a ver. O Globo e você, toda hora, tudo a ver. O Globo e você, toda hora, tudo a ver. O Globo e você, toda hora, tudo a ver. O Globo e você, toda hora. 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí